E hoje é dia mundial das doenças raras e o governo quer ampliar o acesso a novas terapias e a medicamentos adequados. Isabela tem hoje 15 anos. Aos 21 dias de nascida, foi diagnosticada com a fenilcetonúria, uma doença hereditária rara que impõe uma dieta restrita, já que impede o organismo de metabolizar os alimentos que contêm proteínas. Eu acho que a parte mais difícil de todo tratamento é a questão de quando eu vou sair e ter que levar sempre uma bolsa comigo. Carnes, leites, ovos, grãos são terminantemente proibidos. Parece pouco, mas não é. Quando você vai ao supermercado, tudo tem ovo, tudo tem leite, tudo tem farinha e nada disso ela pode. As doenças raras são aquelas que afetam até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil indivíduos. O número exato desse tipo de doença ainda não é conhecido, mas estima-se que existam cerca de 8 mil tipos diferentes em todo o mundo. Sem o diagnóstico e tratamento precoce, a criança com a doença rara pode ter atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e até morrer. Desde 2001, esse grupo de doenças é diagnosticado no teste do pezinho, que deve ser realizado de 24 a 72 horas depois do nascimento. A maior parte das doenças raras, ela inicia na infância e algumas delas são catastróficas mesmo. Agora, algumas vão afetar só os adultos, né? Isso é pra chamar atenção de que quando a gente tá avaliando um adulto, não é porque ele é adulto que ele não pode ter uma doença rara. Desde 2014, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras para reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Atualmente, há 2300 habilitados em tratar esse tipo de doença e 20 procedimentos entre consultas e exames. E a prioridade do atual governo é ampliar o acesso. O acesso a novas terapias, o acesso a medicamentos adequados, a sua condição. Então, essa é uma linha prioritária dentro da nossa Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e estaremos trabalhando fortemente nessa agenda.